Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso Space Invaders, feito com Python, Pygamer, a gente deixou assim os invasores sendo atingidos, movimentação aí tudo direitinho, o score né, as vidas, belezinha. Eu vou mostrar como a gente muda aqui o tema do PyCharm, vou deixar aí um jeitinho que eu acho mais legal, a gente vem aqui em Settings, vamos ali em Editor, e aqui a gente escolhe Color Scheme, ali ele tá como default né, eu vou colocar o meu aqui, só pode fazer em casa como achar mais legal ou deixar do jeito que tá também, não tem problema, belezinha, só tô mostrando como, o que que eu fiz pra poder mudar, não vai afetar o código em nada, é só a aparência mesmo, ok, vamos continuar então, aqui a gente vai criar o nosso disco voador, chamar ele de disco, disco igual invaders.invaders, você vai colocar aqui os atributos né, a janelinha, se ele foi atingido, qual é a face, qual é o objeto, no caso ali é o quinto, colocar a posição x em 1800, ele vai tá lá no fundo, e a y com 50, lá em cima, belezinha. Aqui logo no reset, eu vou tá parando o som dele né, quando ele estiver tocando, eu resetar, ele vai parar o som. s__disc.stop, eu vou enviar o disco lá pro final de novo, toda vez que reiniciar, colocar em 3000 aqui, esse valor aí é editável, vamos continuar aqui embaixo, aqui perto do descendo os invasores, vamos separar uma seçãozinha aqui pra mover o disco né, colocar aqui como comentário, então vai ser se o disco ponto x, a posição x dele, for menor que o old screen né, se ele passou do fim da tela, então a gente reposiciona ele lá em 3000 de novo, vai tá passando, vai tá voltando, vai tá passando, vai tá voltando, colocar o hit dele como falso, ele não foi abatido ainda, né, lembrando quando o hit é verdadeiro, quando ele é true, o objeto fica invisível, então aqui eu quero que ele apareça, eu vou colocar como falso, vou separar aqui o som do disco, colocar como comentário, se o disco, se a posição x dele for igual a 900, ele tá bem pertinho ali, ele vai aparecer, se isso aconteceu, eu quero que ele toque o som do disco né, s__disc.play, ele vai tocar 30 vezes aquele som, é um som bem curtinho né, então a gente pode programar ele assim, controlar quantas vezes ele vai tocar, aqui em cima eu coloquei um zero a mais, se eu remover aqui, já é jóia, vamos exibir o disco né, disc show, se não ele não aparece, e aqui movendo o disco, eu vou tá voltando ele pra trás, vai tá sempre indo pra esquerda né, já é jóia, vamos testar, tá, tem que esperar ele aparecer agora, ae, bacalhinha, beleza, vamos continuar então né, aqui perto dos textos eu não vou querer que o disco passe na frente do texto, então se a posição x do disco for maior que 800, ele tá visível ali, eu quero que o texto desapareça né, só vai voltar quando ele terminar de passar, agora a gente vai abater ele né, criar uma sessão aqui pra colisão, atingindo o disco, tô adicionando todos os textos aqui no dicionário ali pra o programa não ficar estranhando, e caso o tiro colidiu com o disco, então ele vai fazer o que tá aqui, você vai ganhar 100 pontos né, score mais igual a 100, também, o som do disco vai parar, ele foi atingido, disco hit vai passar a ser true né, ele foi atingido e eu vou tocar o som da explosão, s underline explosion, ponto play, também eu vou esconder o tiro da nave né, tiro ponto x igual ao o screen, já fez o serviço dele, e vamos fazer um teste, belezinha, funcionou, e ainda deu 100 pontos ali, bom agora a gente vai adicionar mais algumas variáveis aqui, pra verificar se o jogo, o jogo parou né, vai ser o stop game, começar ele com true, o tempo da introdução né, time intro, vai começar com 1, fazer uma introduçãozinha do jogo, quando acaba, quando começa, uma variável chamada blink base, vai fazer a nossa nave piscar antes de começar o jogo, belezinha, agora a gente vai aqui no shot invaders, e vamos adicionar a variável de cor, pra controlar a cor dos nossos objetos, vou colocar em todos, vou remover esse valor fixo aqui, colocar a variável cor, a mesma coisa pro shot, que é o tiro da nave, ali é o tiro dos invasores, aqui o tiro da nave, pode adicionar ali na frente também, cor, move aqui o fixo, coloca a variável, aqui eu vou remover esse espacinho que ele tá reclamando o programa, também não preciso pôr em parênteses, quando não tiver nenhum atributo né, a gente pode deixar direto, só o shot, fazer isso pra todas as classes aí, já que o programa aceita, aqui também nos invasores, vamos controlar pela cor, só em casa pode separar a cor dos invasores, cor dos tiros, cor da nave, de jeito que achar mais legal né, fazer inimigos diferentes, colocar foto, imagem no lugar do, esses gráficos aqui, tudo é a gente que controla né, aqui também, vou remover o espacinho e tirar os parênteses, que não atrapalha, mas também não é necessário, agora eu tenho que completar aqui com o atributo da cor né, toda vez que eu chamar o objeto, env, underline, cor, ok, vou misturando inglês com português de novo, belezinha, não sei se não tá faltando mais nenhum, tá faltando aqui os invasores né, o show dele também tem que ter a cor, agora, vamos testar, agora todo mundo verde, bacaninha, posso controlar a cor de tudo, agora só mudando a variável lá em cima, vamos adicionar agora um atributo chamado timeExplosion, vai ser pra a explosão né, ela vai ter que aparecer por um tempo e depois sumir, pro jogo continuar, então tem que ser um timer, vamos adicionar ela aqui, self.timeExplosion, igual timeExplosion, beleza, vamos lá embaixo, utilizar ela né, bom eu vou substituir aqui, todos esses objetos que eu vou adicionar mais dois, o pessoal já sabe como fazer, vou só copiar e colar pra ir mais rápido, agora eu vou mostrar a imagem da explosão, só esse que eu adicionei né, adicionei duas, uma aqui, uma no final, vou usar só uma, beleza, então aqui tá tudo normal, mais, se caso o hit for falso, ele vai cair aqui no else né, e ele vai exibir a imagem da explosão, a face vai ser zero, o objeto vai ser o número seis, e se eu encontrar um, ele vai desenhar a explosão, se não vai desenhar o zero né, do mesmo jeito, agora eu vou colocar se o timeExplosion for verdadeiro, se eu tiver com a animação da explosão, ele vai mostrar a explosão, beleza, aqui eu vou colar no retângulo, é a mesma coisa, não precisa nem mexer, e eu vou colocar um contador aqui pro nosso timeExplosion né, se caso eu colocar um valor 20, 30, o que seja, ele vai contar pra trás né, se o timeExplosion for verdadeiro, ele vai ser reduzido, menos igual a um, vai ficar contando pra trás, belezinha, e sempre parar no zero, agora a gente precisa adicionar o Exploder lá em todos os objetos, agora todos tem a sua explosãozinha, aqui nos invasores é só colocar o zero, quando começar ele não vai estar explodindo né, mesma coisa pro base, pra nossa nave, mesma coisa pra vida, não pode deixar sem o argumento né, e a mesma coisa aqui pro disco, ok? agora vamos programar ela, a gente não fez ainda, a gente só criou, aqui embaixo do tiro dos invasores, a gente vai preparar primeiro a explosão da base, se o timeExplosion for falso, ela não está explodindo, o número de vidas for maior ou igual a zero, e se a base.hit for verdadeira né, ele foi atingido, a gente vai fazer a explosãozinha, a gente vai parar o jogo, stop game, claw a falso, a gente vai passar o hit da base, ele acabou de ser atingido, então, foi atingido aí, vamos resetar né, vai começar o jogo de novo, vai posicionar a nave no lugar, vai fazer as piscadinhas, só que a gente vai enviar o falso, porque a gente não matou todos os invasores, eles vão continuar na posição que eles estavam, ok? vamos passar o blink pra 8, ele vai fazer 4 piscadinhas né, agora aqui embaixo, mostrando os objetos, se o que está aqui entre parênteses nos retornar zero né, o blink vai ser um contador, se eu vou dividir ele por 2, se o resultado for zero, ele vai exibir o disco voador, se for par mostra o disco voador, se for ímpar, não vai mostrar nada, ok? então a nossa nave vai piscar, embaixo vou fazer o blink contar, se ele for verdadeiro, se ele não for zero, ele vai estar voltando pra trás né, aqui toda vez que ele contar, eu vou estar usando um delay, ele vai parar 400 milissegundos, dessa forma ele vai dar uma piscadinha, o jogo vai prosseguir só depois que acabar o tempo né, aqui no disco, se o disco for maior que 800 e o timer exploding dele for falso, ele não explodiu, aí o texto vai aparecer, porque se ele explodir o texto vai aparecer por cima da explosão né, eu tenho que esperar a explosão acabar pra poder aparecer o texto, arrumar tudo isso aqui, beleza, aqui embaixo, caso o disco não estiver na área, e o time intro for verdadeiro, acabou o jogo, tá na introdução, eu vou pedir pra ele exibir outro texto, beleza, tá o texto aqui, ele vai acompanhar o disco, depois o pessoal vai ver o que que é, aqui nas colisões, toda vez que houver colisão, o time exploding do objeto que foi atingido vai ganhar 30, então vai aparecer uma explosãozinha no lugar do invasor, também a gente vai ganhar 15 pontos toda vez que acertar um invasor, fazer em sequência aqui, porque é muito detalhe né, se fizer um jogo até o fim sempre tem um monte de detalhe, agora a gente vai conferir, aqui conferindo se todos os invasores foram abatidos, vou colocar um comentário pra gente saber o que que é né, não dá pra saber o que faz essa linha, adicionar todos os textos ali, aqui se você atingiu todos os invasores, vou fazer a nossa nave piscar né, o blink vai passar a ser 10, se vai ser igual a 10 vai piscar algumas vezes, belezinha, aqui descendo os invasores, no down né, se o down for verdadeiro ele vai descer, eu vou criar uma variável chamada end pra saber se acabou o jogo, ela vai começar com false, e aqui no meio eu vou colocar uma seçãozinha pra verificar se a gente perdeu o jogo por invasão né, os bichinhos desceram até lá embaixo e acabou o jogo, mas não importa se você tem vida ou não, o end ele vai ser igual a se a posição y dos invasores for maior que 480 eles desceram, e o hit deles é falso, e o time explosion dele também for falso, se isso aí aconteceu, o end vai passar a ser true né, ele era falso lá em cima, e eu vou fazer uma coisa aqui embaixo, se o end for verdadeiro né, só deixar o nome, a gente vai passar o time 8 pra 1, ele vai entrar na introdução, acabou o jogo, o stop game vai passar a ser verdadeiro né, vai parar o jogo porque acabou, vamos fazer o som da explosão, aqui embaixo atingindo o disco, eu vou passar o time explosion dele pra 200, porque ele foi atingido, eu vou trocar a imagem dele pela imagem do explosãozinha, beleza, aqui eu vou criar uma outra seçãozinha, atingindo a nave né, se você morrer, então vai ser bem simples, se colidiu o tiro de qualquer um dos invasores com a nave, tem que colocar explícito aqui né, tiro invader 1 com a base, ou tiro invader 2 com a base, se bateu qualquer um deles né, tem um war ali no meio, é bom a gente, é legal a gente tá aprendendo a mexer com esse operador, que ele é bem importante, o time da explosão da nave vai ganhar 200, o som da explosão vai ser tocado, vamos passar o stop game pra verdadeiro, o jogo vai dar uma parada, vamos tirar uma vida, e se ele não tiver mais vida né, se as vidas forem iguais a zero, o time intro vai passar a ser true, acabou o jogo, vai entrar na introdução, ok, se ainda tiver vida ele vai continuar, aqui embaixo, se o hit da nossa nave for verdadeiro né, ela foi atingida, ou se o game parou né, stop game got true, a gente vai esconder o tiro, tiro da nave, vamos esconder o tiro dos invasores também, todos vão passar a ser old screen né, que é o menos 100 lá em cima, se as vidas forem menor que zero, o game vai tá parando, stop game got true, acabou o jogo né, agora se a gente quiser começar o jogo de novo, eu vou criar uma seção aqui que vai reiniciar todas as variáveis né, belezinha, vou verificar se a tecla enter foi pressionada, a gente chama de return, se o time intro for verdadeiro né, ele não for zero, a gente vai começar o jogo de novo, vamos passar o score pra zero, vidas vai ser igual a 3, ou tanto que o pessoal quiser aí, vamos passar o movimento pra falso, pra ele começar a ir dar, os invasores vão começar a ir pra direita ao invés de ir pra esquerda, vamos pintar o fundo de novo de preto né, cor zero, o time intro vai passar a ser zero, o blink vai passar a ser 8, ele vai dar 4 piscadinhas, a nossa nave vai reviver né, o hit dela vai passar a ser falso, não tá mais sendo atingida, vamos passar o stop game pra falso, agora o jogo vai começar de novo, eu também vou colocar o timer speed pra 120, vai voltar a ser o tempo normal né, começar tudo outra vez, e vamos chamar o reset pra reposicionar os invasores, que vai começar o jogo, a gente coloca todos de volta na tela, aqui em movendo o disco, colocar ele aqui pra 2000 né, pra gente poder ver ele passando mais rápido, se o time explosion do disco for falso, ele não tá explodindo né, não tá mostrando a animação dele explodindo, o disco .x ele vai tá voltando pra trás, só vai voltar pra trás se o time explosion for falso, aqui no som eu vou adicionar se o jogo não estiver parado né, se o stop for falso né, aí vai tocar o som do disco, aqui embaixo eu vou colocar também que se o jogo não estiver parado, se o stop for falso, então ele vai fazer a contagem, se não a contagem para, que é pra poder pausar o jogo, vamos gerar os recordes né, se o highscore for menor que o score, o highscore vai ser igual ao score, vai gerar record com isso, aqui o tiro invaders tem que colocar o ponto x né, se não vai dar um erro aqui, a posição x dele que tem que tá escondida, vamos lá em cima, tá faltando uns detalhes aqui pra gente finalizar, aqui embaixo no som dos invasores, vou criar mais uma seçãozinha, vou tá verificando se o tempo da introdução é maior que 500, ele vai tá contando né, se aconteceu ela vai voltar a ser 1, então vai contar só até 500, vamos pintar a cor do fundo do nosso jogo, uma cor aleatória, vou utilizar o random pra isso, de 0 até 255, vai ser do mínimo até o máximo de cores aí, são 3 cores né, esse aqui é o R, é o vermelho, aqui é o verde, green e aqui o azul, RGB, ok? Então toda vez que ele passou de 500, ele troca de cor, ele passa de 500, troca de cor, vai ficar fazendo isso até a pessoa começar o jogo, escrever aqui, introdução do game, aqui embaixo, vou fazer o time intro tá contando né, se o time intro for maior que 0, o time intro vai ser mais igual a 1, ele vai tá contando pra frente, vamos fazer um teste aí, Belezinha, funcionou a explosão mas a nave não sumiu né, deixa eu colocar as vidas igual a menos 1, só vai ter vidas quando a gente apertar enter, vou passar o time explosion aqui pra 0, a nossa nave vai tá como atingida né, vou passá-la como true no começo, aqui eu vou substituir pelo outro screen que é menos 100, fiz a variável pra isso né, Belezinha, essa é a inicialização, agora vamos corrigir aqui que tá faltando, assim a nave só vai poder se mover se o stop game for falso né, para o jogo eu não posso mexer o controle dela, mesma coisa pra direita, e a mesma coisa que quando eu tiver atirando, atirando ele só vai atirar se eu tiver, se vidas for maior que 0, e se o stop game for falso, aqui embaixo eu vou pular uma linha aqui no hit né, o programa tá reclamando ali, aqui no atingindo a nave, eu vou passar o base.hit pra true né, eu esqueci de pôr isso, ela foi atingida, vamos testar, já, já deu as piscadinhas do começo, aí agora sim a explosão aparece, ela volta a piscar. todos os objetos mostrando a animaçãozinha da explosão, e o descovador fica pra próxima. Belezinha, também funcionou o descovador, quando a explosão some, o texto volta a aparecer né, os pontos. agora vamos testar reiniciando o jogo, matando todos os invasores. Tem que testar tudo né. Bacaninha, funcionou aí, a nave dá umas piscadinhas antes de começar. Beleza. Vamos testar morrendo todas as vidas. Belezinha, acabou o jogo, ela não atira mais ó, fica a introdução igualzinho no Atari. Fica trocando de cor né. Agora ela nem se mexe mais, olha o texto ali ó. Space Invaders, Python, Pygame. Joia joia, deu game over, tem o score ficou guardado ali né, o high score. Os records. As vidas ali interagindo, geram novos pontos. Bom, aqui a gente tem 5 invasores, se eu quiser aumentar mais, vai acontecer um probleminha aqui ó. Ele vai pegar a imagem da nave, porque eu só fiz 5 objetos. Se eu quiser adicionar objetos repetidos, é bem fácil. Vou fazer um malabarismo lógico aqui. Se o Py está no último objeto né. Se estiver no último objeto é o linha menos 1. Eu multiplico isso por 3 e eu vou ter o terceiro objeto na última posição. Eu não entendi o que ele falou. É só usar matemática aí. Todos os objetos menos 3. Se eu não estiver no último objeto vai ser 0, então ele continua normal. Joia joia ó. Adicionei o objeto final mais 3. Que lixinho aí eu que inventei. Que lixinho aí? 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 Belezinha, perdeu por invasão, os bichinhos chegaram no limite ali, a da game over direto. Bom, espero que o pessoal tenha gostado, dê uma olhadinha no Space Invaders que eu fiz ali pro Alegro, ele tem mestre, tem outras fases, é bacaninha. Espero que o pessoal tenha gostado, até a próxima aí, eu vou passar mais coisas sobre Python para a gente poder estar aprendendo junto aí, tá ok? Valeu! Vamos ver, o que eu fiz? Não me lembro.